Olho de novo ao redor Dentro de mim Tudo vai mudar As pessoas e a vida não podem parar Em frente tentando me encontrar Longe daqui, em algum lugar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Por tanto tempo precisei de outros pra me assegurar De que o que eu fazia era o certo Melhor caminho pra trilhar Parei pra me ouvir, podia entender Esse vazio dentro de mim e compreender A felicidade não está tão longe assim Tudo vai mudar As pessoas e a vida não podem parar Em frente tentando me encontrar Longe daqui, em algum lugar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo vai mudar As pessoas e a vida não podem parar Em frente tentando me encontrar Longe daqui, em algum lugar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Olho de novo ao redor Mas já não posso enxergar Palavras ecoando na minha mente E eu ainda estou aqui Plenáriouk Valeu Tchau.